Salamu alaikum Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamu alaikum marahmatullahi wabarakatuh O que é isso? para as mulheres que estão dentro e fora do país. E hoje em dia, nós decidimos agradecer uma senhora, uma senhora, uma senhora, que me ajudou muito para a cinema e a televisão. Ela me sentiu muito bem, com a nossa mãe. Nós vamos deixar vocês conhecerem sobre a equipe de hoje. Vamos voltar. Eu sou uma filha de riqueza. E aí E aí, eu vou te dar um grande abraço, eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar um abraço. E hoje, como vocês falam, hoje em dia, vamos ver um grande fãnão que mostrou um fãnão que mostrou muito para o cinema e televisão. E aí, vamos lá, vocês se inscreveram com vocês. Fãnão, Sôad, sabr! Se inscreva. 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 porque ele não pode ser capaz de fazer o que ele está em casa e talvez não faça o trabalho, mas o que ele saiu do trabalho ou o que ele saiu do trabalho ou o que ele saiu do trabalho Depois de uma situação, ela dizia que eu estava trabalhando e eu estava fazendo uma mulher que estava trabalhando ou que ela estava trabalhando em casa do mundo e ela dizia que ele saiu do trabalho Eu estava me fazendo isso Mas quando o filho estava trabalhando Eleva trabalhando em algo, ele vai fazer isso E o filho, ele vai fazer isso Ele vai fazer isso E não te interrompera que a mulher vai ficar E você vai ficar no lugar Essa é a resposta que eu vou ver agora Você quer que você seja rujo Você quer que você seja rujo Você vai ficar em casa Eu não gostaria nenhuma de vocês, porque eles estavam no Brasil. Eu não queria, mas eu não queria. Não queria, eu não queria, não queria. Não queremos queirar e nos trabalhar no rádio. Não queremos queirar e nos trabalhar no rádio. Não queremos queirar e nos trabalhar no rádio. Porque o nosso grupo é bom. Nós somos de uma igreja. Então, você fica com a caramba de rádio. São os caras que estão dizendo. Quero que eu tenho que fazer o que é o que é o que é o que é. Podemos que trabalhar no rádio. Não tem nada de nada. Música Se inscreva no mais. e eu acolhava quando você chega para o cara e disse que você havia dado o outro e disse que ele ia ver eu disse que ele ia ter a suíça isso é assim que ele deixou um tipo de tipo não é um tipo de tipo deixou ele ficaria para você ficar com ele e deixou-se de uh tempo e deixou-se de você e deixou-se de você e deixou-se de você e deixou-se de você Eu vou te dar uma mulher e vou te dar uma mulher. Eu estava fazendo muito nusas, a mulher é muito forte, mas forte. Eu fico feliz e agradeço a minha mulher. Eu vou te dar uma mulher para que eu esteja. Obrigado. Não posso. Não posso. Eu estar na casa e essa coisa é uma coisa que eu dei. E essa minha mãe me dejo uma criança. E uma mulher que eu tinha. E um gçado, e um lindo. E um grande. E uma mulher que eu não posso. Não posso. E uma mulher que ela não me deu. Então. Veja uma mãe que eu gostei. E essa mãe me deu uma minha vida. Uma mulher que eu não me deu. Eu disse que não eu fiquei assim, antes de que eu nunca skulle antes. Eu nunca, 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 eu estou sentindo. Estávamos cantando uma pessoa, estávamos cantando uma mulher, ela sempre sentiu pra ter Portugal, e disse que não fosse uma mulher, não foi uma mulher que eu não me tivesse. Isso não é uma das outras perguntas. Isso é oar para gente. Aplausos 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 Muitas mesmas. E hoje... Lila Sude... É bom para você. É bom para você. É bom para você. Lila Sude... Eu contei com você, em 2001, como você disse. Hoje não quero falar com você, mas vamos ver a sua própria pessoa. O que é isso? Os professores, os professores e os professores, e os professores, e os professores, e nós gostamos de ensinar um pouco. É um pouco mais fácil. 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 Vamos voltar para um vídeo. Obrigado. 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 Eu sou um descanso de século, um descanso de futebol, um descanso de futebol, um descanso de um descanso que não tem o que se está acontecendo. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigada. 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 работает. Obrigada. Eu te falar de falar dos outros, porque qualquer pessoa que se torna ele a esse, não vai ficar sem estrangeira. Não vou fazer isso, não vou fazer isso e não vou fazer isso, porque não vou fazer isso. Vamos começar um alívio para fazer isso. Eu sou um filho, você não vai conseguir ver o que você consegue fazer isso? Eu vou fazer isso muito simples. Não é uma coisa muito grande para o que você pode fazer uma forma de fazer isso. e até o próximo dia, até o dia. Vamos ver o que é muito bom. Vamos deixar as pessoas mais conhecerem mais e mais. Vamos ver o que é que é o que é o que é o que é o que é. Vamos ver o que é o que é o que é. Obrigado. 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 o que vocês acharam? Obrigada. 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 Mind you. Um exemplo que desta pandemia é a equipe do nosso corpo 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 É a equipe do nosso corpo A equipe do nosso corpo A equipe do nosso corpo É muito напряжido Quando eu estou passando a equipe do nosso corpo Foi um pouco eu sou muito fracassi nos passamos a 35 doutores e você pode se aproximar muito para a doença como a coisa é a melhor fazer o trabalho do seu corpo? Suáde Sabeir como a melhor faixa a fazer? a melhor faixa a fazer eu era um dos filhos um dos filhos um trabalho muito um trabalho um trabalho O que é que me dizia, como os bispos não conseguem dizer que eu não conheço uma mulher que me conheço. Eu ainda não conheço as mulheres que me conheço. É um trabalho que eu vou fazer. Eu vou fazer um trabalho muito bom. E eu vou fazer muitas pessoas. E eu vou fazer muito. E eu vou falar também sobre o bucho e o Halimah. Como pode dizer hoje em dia, a sua vida é sua vida? Eu, na primeira vez, eu me lembro de mim. Eu tenho que me lembrar. Tem muita gente que eu vejo. Como pode dizer hoje em dia? Eu não vou gravar. Eu vou gravar. Obrigado, obrigada. Legenda Adriana Zanotto com a mulher de hoje, com a mulher de hoje? Como você pode dizer? A mulher de hoje precisa de aprender e de aprender a aprender porque em alguns momentos a mulher é uma pessoa que lhe ajuda a aprender a aprender a aprender e a possibilidade de aprender e a possibilidade de aprender e a possibilidade de aprender Khalema, a mensagem de hoje a mulher de hoje como você pode dizer? A mulher de hoje é uma mulher bonita bonita é uma mulher é uma mulher incrível é uma irmã é uma mulher não tem uma coisa na vida é uma mulher 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 Obrigada. Ainda há alguma coisa que quer dizer agora, deixe-me falar com o nome do Júbal. Antes de ouvir uma voz que vai ouvir o primeiro dia de Racheit. O que quer dizer com o Júbal? Não pode dizer que nós podemos ver a mulher daquele homem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.